Um dos produtos mais utilizados no verão, agora inteligente. Falamos de uma ventoinha tradicional, com todas as funções que tu precisas, para a tua casa inteligente. Solução Wi-Fi da NEDIS para o ecossistema Tuya. Temos então a NEDIS Wi-Fi Smartphone. Queres saber o que é que vem aqui dentro e que funções podes utilizar? É isso que vamos já ver. E se é a primeira vez que estás aqui, eu sou o Ortiz, este é o canal Jomotec. Tudo para Smart Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit e Tuya. Smart Life e ativares o sininho para receberes tudo em primeira mão. E vamos então ver se eu arranjo aqui espaço para mostrar tudo o que aqui vem. NEDIS Wi-Fi Smartphone, que em português é ventoinha ou ventilador inteligente, que suporta controle remoto através da aplicação ou até mesmo por voz das tuas assistentes pessoais, Google Assistant ou Amazon Alexa, que é aqui a deleição do canal. Podes utilizar na aplicação da NEDIS Smart Life ou, que é aquela que eu recomendo, Tuya ou Smart Life, que permite integrar com vários dispositivos de outras marcas o maior ecossistema para Smart Home. Velocidades até 3 níveis, temporizador para desligar, modo noturno e este sim, vamos já ver o que é que ele faz e basicamente oscila em 90 graus, o tradicional das ventoinhas. Depois consegues também regular a direção mais para cima ou mais para baixo. Aqui as informações em português de Portugal. Esta ventoinha inteligente para Wi-Fi pode ser utilizada autonomamente ou combinada com dispositivos NEDIS Smart Life ou de outras marcas, como eu estava a dizer. Podes utilizar os botões que vêm na própria ventoinha ou através da aplicação. Agora, ver o que vem aqui dentro. Como é que consegues montar isto? É muito simples. Só tem aqui uma pequena parte, que é a mais pequena, que pode ser um bocadinho mais complicada, mas eu vou já mostrar também. A papelada dos manuais de instruções e garantias. Temos aqui então o varão para regular em altura, porque está uma ventoinha de pé. Depois a pá e a proteção, também tens que montar. A base que tem algum peso, lá está, senão isto ia cair. E o último e o principal, o motor, que tem todo o controle manual e também o módulo Wi-Fi para ligares à tua rede doméstica. Não precisas de qualquer hub, isto liga diretamente à tua rede Wi-Fi, ao teu router. Aqui é o parafuso para apertar depois na base, aqui ao pé. E aqui, aquela parte que eu digo que é talvez a mais complexa, porque é preciso um bocadinho de unhas. Montagem. Vamos lá ver como é que isto é. Já agora é só mostrar aqui as operações que consegues fazer aqui. Tens a indicação qual é que é a velocidade que está selecionada, que fazes através aqui deste botão. E, se ficares a pressionar, vai ativar o modo noturno, que é isto aqui. Para oschilar, é só carregares aqui e se estiver ativo. Lá está, acende e também consegues ver o movimento. Aqui, temporizador para desligar ao fim do sistema. Vais carregando e ele vai alternando. E aqui, para ligar e desligar. E também para fazer o empregamento à tua rede Wi-Fi. Depois aqui, é o habitual dos ventiladores ou das ventrinhas. Regular e apertas. Em termos de rotação, há umas que trazem aqui o botão. As clássicas, esta é aqui em baixo no botão. Agora, para montar as pás, isto roda ao contrário do habitual. Depois, separas aqui a pá das proteções, aqui da grelha. E o encaixe é só desta maneira. Como podes ver aqui, faltava tirar aqui esta rosca. E, basicamente, é alinhados aqui a parte de pendurar para cima. E isto encaixa com base nestes dois plásticos que estão aqui. Estes dois em cima e este em baixo. Depois, metes novamente a rosca. Apertas bem, para isto ficar bem preso. Metes agora a própria da pá, que é aquilo que vai fazer o ventinho. Isto também só encaixa de uma maneira, que é esta saliência que tem aqui. Ou esta depressão, que vai encaixar aqui neste aramezido. Ou seja, e assim vai rodar tudo em conjunto. Pomos agora, então, a tampa. Não esquecer que é ao contrário. E agora, a parte de cima. Aquele saquinho que tem aqui, no fundo, é para pôr aqui o parafuso em baixo. Este está aqui e também serve para alinhar. Começas primeiro aqui em cima. Aqui nesta parte está aqui. E depois alinhas pelo buraco que está aqui em baixo. Onde vais pôr aquele parafuso. Vais trancando aqui as presilhas que vêm aqui. Depois, no final, é apertares o parafuso. Esta é a parte que é mais complicada. Porquê? Porque precisas ter uns dedos pequenitos. Idealmente, é melhor segurares aqui a porca em baixo. E depois o parafuso. É só rodar. Ele acaba por acertar sozinho. Agora, esta parte aqui do pé em altura regulável. No fundo, é aliviares o que está aqui. E depois tem ali uma porca que também vai encaixar aqui. Rodar. Apertas bem. Assim que ele não apertar mais, está ok. Depois, se quiseres pôr mais alto ou mais baixo. É rodares aqui. Isto depois vai para cima e para baixo. Muito simples. Agora, a parte do pé. Atenção que isto tem algum peso. Tem mesmo que ser que é para isto não tomar. Isto só encaixa de uma maneira. Agora é preciso aqui de algum exercício. Pões aqui. Pois é só rodar até ficar bem apertadinho. Isto nem sequer precisa estirar. Fica tudo junto. Agora, para ver isto a funcionar. Ligar a corrente. Carregamos aqui. Ele está a piscar para fazer o empregamento à tua rede Wi-Fi. Em termos de ruído, 62 decibéis na posição 1. 2 já vai para 70. E 3 sobe um pouco mais. 72, 73. Ou seja, aqui rodou. Parou. Ao carregar, vai mudando aqui a intensidade. E aqui, no fundo, vai mexendo aqui no tempo para desligar. Agora, aplicação. Ver que funções é que temos aqui disponíveis. Eu ainda usei isto para aqui para identificar como é que funcionava o sleep mode. O modo de dormir. Através aqui da tomada da NEDIS inteligente com monitor de energia. Que assim consigo ver quanto é que está a consumir com base na velocidade. E foi bastante útil para o caso do modo de noite. Se quiser saber mais sobre esta tomada, vou deixar aqui em cima no cartão e também lá em baixo na descrição. Ora, e a tomada já está aqui ela adicionada. Vamos agora ver onde é que está então a ventoinha inteligente aqui da NEDIS. Mais adicionado dispositivo. Vamos aqui, eletrodomésticos pequenos. E temos aqui ventoinha Wi-Fi. Aqui mais em baixo, ao carregar, vai-te pedir para selecionar a tua rede Wi-Fi. Atenção que tens de estar ligada à rede com a frequência 2.4 GHz. Com 5 não vai funcionar. A forma mais fácil é teres um router, por exemplo, Hero 6, que tem o mesmo nome para as duas. Mas faz este processo automaticamente. Vou deixar aqui o vídeo no cartão e também lá em baixo na descrição. Próximo. Confirmar-se o indicador está a piscar. Ainda está. A piscar rapidamente. Ter atenção. Agora vai fazer basicamente aqui a pesquisa. Apagou. Significa que já encontrou. Aparece agora então Smart Fan. Carregarem mais para adicionar este dispositivo. Podes renomear logo a partir daqui. Vou deixar estar assim. Concluído. E que opções é que temos aqui? Ou seja, neste momento está closed. De desligado. Em termos de compatibilidade, aqui em cima no lápis, Alexa, Google Assistant e também EFTTT. Atenção que nem todos os dispositivos têm esta compatibilidade. Tudo o que é compatível vem aqui indicado. Se quiser saber mais sobre o EFTTT, também posso fazer um vídeo em breve. Deixa lá em baixo nos comentários. Agora, antes de ligar, temos aqui então Timer. Que serve para aqui. Basicamente é um temporizador para ligar e desligar conforme a tua agenda. Basicamente crias aqui vários calendários para ligar e desligar. À velocidade que tu quiseres. Depois, Countdown. Que é no fundo como se estivesse a carregar aqui para desligar. Ao fim de X tempo. E agora sim, ao ligar, como podes ver, isto fica logo com o estado que tinha anteriormente. Se eu desligar aqui, ele atualiza o algo que está tudo automático. Em termos de nível, é aqui em baixo. Nível 1, 2 e 3. Se mudares, ele atualiza automaticamente. Depois, aqui, normal ou Sleep. Que é o modo. Eu vou ativar o Sleep e já vou explicar como é que isto funciona. Depois, aqui é On ou Off para a oscilação. Relativamente ao modo de dormir, como é que isto funciona. Assim que ativas, ele vai gradualmente reduzir a intensidade. Ou seja, se estiveres aqui no modo máximo, no nível 3. Ele, passado uma hora, passa para o 2. E passado outra hora, passa para o 1. A partir daí, vai desligar consoante o que tiveres aqui definido. Seja aqui em manual ou na aplicação. Alexa, ligar Smart Fan. E aí está. Tudo ao mesmo tempo. Que funções é que temos na Alexa? Vamos também ver. Vindo aqui a dispositivos em baixo. Já agora, se a tua aplicação estiver misturada em inglês e português. Também já fiz um vídeo a falar como é que podes pôr tudo em português. Aqui em cima. Temos então aqui dispositivos Smart Fan. E consegues controlar tudo aqui, seja na aplicação da Alexa, como também por voz. É só dizeres Alexa Smart Fan nível 3. Como podes ver, ligou logo no nível 3. Depois também consegues ativar o modo de fazer o swing. Fazer a oscilação. Tudo o que quiseres. Também podes usar aqui dentro de rotinas na Alexa, mas não para disparar. Porque lá está, também não fazia sentido. Mas sim para, por exemplo, com base num comando de voz personalizado. Por exemplo, ligar para refrescar. Este vídeo também surgiu. Porquê? Porque muita gente não tinha ar-condicionado. Apenas tinha televisão. Através aqui deste controlador Wi-Fi. Consegues controlar os teus ar-condicionados. Ou até mesmo ventoinhas que não sejam inteligentes. Mas que tenham aqui um receptor infravermelho. Não te esqueças de subscrever. E vou deixar aqui o vídeo da tomada inteligente da NEDIS. E também do controlador de infravermelhos. Saúde e um grande abraço. E aí E aí E aí E aí